Bom dia meu amigo, minha amiga. Hoje acordei com vontade de ser mais feliz do que fui ontem. Se você ficar esperando que o mundo se organize para transformar o seu sonho em realidade, pode até acontecer, pois nunca se sabe. Mas com certeza a espera pode ser eterna, com grandes chances de permanecer para sempre como lindos pensamentos. Mas se você for em frente com todo o seu empenho e força de vontade, as chances de um final feliz aumentam em infinitas possibilidades. Porque Deus potencializa o seu empenho naquilo que você se dedica. Então repita comigo agora, abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Entendeu? Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau!